Fala galera de volta aqui no canal 4Foda aí pra vocês e hoje a gente vai continuar fazendo as missões aqui do Sixy Guns cara Sim, Sixy Guns, beleza, vamos ver essa aqui é a versão do PC tá, a gente vai ver se tem alguma coisa de diferente aí É claro né, nas missões que a gente fez aí pro celular né, e pras missões que a gente tem disponível aqui mano Eu não sei ainda quais são os comandos que aparecem ali cara, pra cá que aqui eu falei justamente em abrir a caixa d'água né cara Pronto galera, a gente já foi pro nível 5, quase não alhei por esta bandas, vou precisar de ajuda para manter essa senhorita salva É galera, depois eu vou ver, mas parece que tem algumas coisas que são diferentes né, pelo menos assim na história mano Tem algumas falas ali que são diferentes cara, depois eu vou comparar e se tiver alguma coisa diferente eu vou colocar aí pra gente ver Tá, Nóspidas e Selvagens de Oregon, onde você vai encontrar mais aventuras, ok Passagem para o Arizona, beleza E aqui a missão é aqui em cima ó, muito difícil pra mim, preciso de mais nível Ah tá, experiência necessária em nível 6 né Bom galera, eu fiz as missões aqui né, da galeria de tiro e olha só que interessante cara Essa versão aqui, quando você completa tudo na missão mano, você simplesmente acaba com ela Olha, ela não aparece aqui mais pra gente fazer, vocês estão vendo que eu tô ali no level 10 E essa missão simplesmente evaporou mano, ela não aparece mais pra gente ficar pegando nível aqui mano Então é uma diferença aí né, das versões dos mobiles É... que é muito interessante também mano E uma coisa que eu notei também mano, é que a gente não tem aquele turbo nem o negócio de ficar mais forte E muito menos a gente tem também o negócio de ficar invisível né Isso é uma coisa diferente também nessa versão aqui mano Bora fazer alguma missão aqui E vamos ver se tem alguma coisa de diferente Nessas missões aqui dos 6 segundos Eu já fiz algumas tá, então Eu só vou continuar fazendo aqui As missões mano Tá, esse nível é muito difícil, vamos fazer esse aqui mano Que eu não sei que missão é essa velho Ah tá, é quando a gente conhece aqui né O... O caçador de bruxas velho Esse cara é muito top velho Tá, aqui ele pediu pra gente fazer algumas missões pra ele né Não lembro nem qual é essa missão aqui velho Eu sei que é a missão dele mano, do caçador de bruxas Sai pra cá, é muito difícil controlar no mouse ou no teclado mano Tá, que que é isso aqui galera, eu nem lembro mano Ah tá, a gente tem que tirar o cartaz de procurado dele né Dead or Alive Olha o rostinho dele como é que é mano Que da hora Beleza Ah, vai ter treta Vai ter treta Não sei se mostrei pra vocês, mas eu ofrei tudo dessa arma aqui mano Então ela tá bem forte velho Eu acho que ela são de ferro né Tem um cara aqui ó Ah não é um guaxinim, que que é isso É difícil de morrer hein mano, Deus me livre, vamos pegar aqui mais uma munição Beleza Beleza E ele tá vindo me atacar mano Tá, vamos tirar aqui os cartazes Nossa, aqui tem muito hein velho Que vai dar merda E isso, só peguei um irmão E eu vou morrer E eu vou morrer Ahn, alforje Caraca, cara, são muito difíceis de morrer mano Comprar uma arma é melhor Morre irmão Eita caraca Pelo amor de deus irmão Tem um cara ali ó Dá bem que ele tava bugado Bom galera, então foi isso A gente viu aí pouquíssimas diferenças né Algumas coisas aí que dá pra fazer na versão mobile E nessa versão aqui não Então eu diria que a versão mobile aí é a versão mais completa né Já a versão mais atualizada Essa aqui parece que foi a primeira versão que saiu E não fizeram mais atualização alguma Após o lançamento desse jogo aqui na versão do PC Valeu Espero que tenham curtido Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Valeu E fui